Fiz de gastronomia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Solicito que, senhoras e deputados e deputados, façam registro biométrico no terminal. A presidência nos temos para o primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. Está aqui a correspondência? Está. Correspondência. A presidência informa o recebimento de e-mail proveniente de movimentaturismomg.gmail.com, subscrito por Breno Mesquita, por meio do fale com as comissões, solicitando a realização de audiência para debater o transporte turístico no Estado. Temos que esclarecer ao senhor Breno que, na reunião ordinária da comissão, na semana passada, foi então aprovado o requerimento número 7097, barra 2004, 2024, desculpe, cujo objetivo é debater a liberdade do transporte turístico no Estado. Tão logo a comissão marque a data da audiência, manteremos um novo contato. Na ocasião, foi aprovado aqui, nessa comissão, o requerimento 7097, 2024, deputado subscreve, deputado Mauro Tramonte, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento de Servos, seja realizada a audiência de convidados para debater a liberdade do transporte turístico no Estado. Então, já vai estar sendo marcado, anexo está aqui o e-mail do senhor Breno, e tão logo marque, a gente vai dar aí a informação ao senhor Breno. Muito obrigado. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesma requerimento de nossa autoria. Então, passamos a presidência agora para o deputado Cristiano, para que nós possamos votar aqui requerimento de nossa também autoria. Um é conjunto e o outro é um solo. Pois não, senhor presidente. Muito bem. Passo a palavra para o deputado Mauro Tramonte para a leitura dos requerimentos que, na sequência, colocarei em votação. Obrigado, senhor presidente. Requerimento de comissão número 7393, 2024. Senhor presidente, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja prorrogado o prazo para a conclusão da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, segundo dispõe o parágrafo terceiro, na forma do inciso número 2 do parágrafo 1º do artigo 115 do Regimento Interno. Bem, justificação, considerando a relevância da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e sua representatividade nos setores, que encontraram neste Parlamento um respaldo que deu voz às suas demandas e à valorização de seus produtos, destinos que devemos manter essa comissão ativa. Vale destacar que diversas audiências públicas foram realizadas ao longo desse período, muitas delas resultaram em proposições que beneficiaram ambos os setores. Durante esses eventos, contamos com a participação de representantes de toda a cadeia de produção desses segmentos, bem como autoridades relevantes dessas áreas. Essa colaboração foi fundamental para enriquecer e valorizar as discussões, contribuindo significativamente para o fortalecimento da economia criativa e o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Por essas razões, pedimos apoio dos nobres pares para aprovação desse requerimento. Senhor presidente, esse requerimento, 7393, ele pede para que a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia continue por mais aí os seus dois anos, porque logo na semana que vem o prazo já está sendo extinto. Tem mais uma aqui? O que é que eu leio? Pois não. Requerimento de Comissão 7381, 2024. Excelentivo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A deputada e os deputados que se subscrevem requer de vossa excelência nos termos de artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Cultura para debater a destinação dos recursos de fomento à cultura oriundo das estatais mineiras e se haveria concentração de aplicações desses recursos para a área de turismo em detrimento do apoio a projetos culturais, conforme artistas e produtores têm denunciado. Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2024. Assina, deputado professor Clayton, deputado Alojana e deputado Mauro Tramotti. São, então, esses dois requerimentos, presidente. Pois bem, eu colocarei em votação os requerimentos, cada um por sua vez, só queria aqui fazer o registro da importância do requerimento que solicita a prorrogação dos trabalhos da comissão, reconhecendo a importância da comissão, reconhecendo o produto, reconhecendo a entrega que ela tem feito para o Parlamento Mineiro e também para a sociedade de Minas Gerais e de cumprimento pelos trabalhos, a forma que o senhor vem conduzindo a Comissão de Turismo e Gastronomia. Então, eu coloco em votação os requerimentos, cada um por sua vez, a deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao deputado Mauro Tramotti, à presidência. Obrigado, obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras também, ao deputado Cristiano. É que a nossa comissão está aí já se findando. Nós não queremos que isso aconteça, nós queremos a renovação dela. Tenho certeza que o nosso querido presidente Tadeu Martins Leite já vai decretar que continue, mesmo porque ele é conhecedor e sabedor dos trabalhos dessa comissão e a sua visão é muito mais ampla do que nós imaginamos. Indaga, deputados. Deputados, deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pois não, com a palavra o deputado Cristiano. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou trazendo aqui um requerimento a respeito de uma demanda que não é nova para nós ali do Campo das Vertentes, especialmente a comunidade de São João do Rei e Tiradentes. Lá nós temos o Balneário Águas Santas. É um ponto, deputada Macaé, turístico, onde a população utiliza o espaço para recriação nas águas hidrominerais do Balneário Águas Santas. O nome já fala, não é? Águas Santas. Bem, ali no Balneário nós temos dois chafariz que, ao longo de vários anos, décadas, sempre forneceu água para a comunidade. A comunidade vai para lá, leva o galãozinho de água, enche de água e leva para casa para consumo. Por quê? Porque são águas que têm grandes propriedades minerais, propriedades riquíssimas. Já foram feitas várias análises e são águas realmente comprovadas, que fazem muito bem para a saúde, enfim, de boas propriedades. Acontece que já tem muito tempo a comunidade vem solicitando que o Estado faça a manutenção nessas duas minas. Já há algum tempo, por problemas que aconteceram no sistema, elas não estão mais fornecendo água. A água não está chegando mais nas bicas do chafariz onde a comunidade possa ter acesso. E eu já fiz aqui, deputado Mauro Tramonte, vários pedidos pela Comissão de Assuntos Municipais, requerimentos, solicitações, e até hoje a gente não teve uma resposta efetiva do Estado. Nós estamos falando de uma região turística, estamos falando de um espaço que pertence à CODENGE, e ela faz concessão desse espaço para terceiro que possa fazer exploração, mas a responsabilidade objetiva de intervenção de manutenção pertence à CODENGE e pertence ao Estado. Então, a nossa região e a nossa comunidade vem sofrendo com esse problema que já está há muito tempo, há vários meses. Então, eu quero aqui apresentar um requerimento para que a gente possa contar também com o apoio da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, já que é um problema que impacta o turismo de Tiradentes, de São João del Rey, de toda a nossa região. Então, acho que é importante que a gente também tenha aqui um posicionamento firme cobrando essa solução. Trago aqui o seguinte requerimento, para apreciação aqui dos membros da comissão. O deputado subscreve e requer, nos temas regimentais, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedir informações sobre o processo de contratação de obras a serem realizadas na Estância Hidromineral Águas Santas, no município de Tiradentes, aberta em março de 2023, após sucessivas frustrações na licitação, conforme informado pelo ofício CODENGE 70 de 2023, e formando o estágio atual do processo, bem como se já foi realizada a contratação e a previsão de início de intervenções. informa que a citada Estância Hidromineral é de relevante interesse turístico e cultural para o município e a região, merecendo, assim, acompanhamento por parte dessa casa quanto às citadas intervenções. Chamo a atenção aqui, deputado Amacá e deputado Mauro Tramonte, que o processo de contratação, ele se deu, se fez aberto em março de 2023. Estamos dizendo de exatamente um ano, um ano desse problema. A propaganda governamental fala do Estado eficiente, governo diferente. Qual é a eficiência de que, para a manutenção de um sistema que vai conduzir as águas das minas da Água Santa até as bicas, onde as pessoas sempre tiveram acesso, historicamente ter acesso, o governo não consegue dar conta. Então, eu acho que, se há licitações que estão desertas, o governo poderá considerá-las desertas depois de várias chamadas e fazer a contratação através de carta-convite. Então, precisamos que este problema seja solucionado de forma urgente, pois está impactando, inclusive, o turismo em Tiradentes e também em região de São João do Rei. Esse é o requerimento, presidente. Pois não, deputado Cristiano. Em votação, o requerimento do deputado Cristiano Silveira. Deputados, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bem, cumprindo a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, encerra os seus trabalhos. Obrigado a todos, bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.